Tânia de Coronel, seja bem-vindo ao nosso estúdio do Coruatá na TV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente tratar de um assunto que é muito importante, o trânsito de Coruatá. Ultimamente a gente ouviu falar muito, olha, tem muito meninozinho empinando pneu de moto e tal, e a gente sabe que isso é um perigo e é contra a lei, é um crime. Como é que está o trabalho da polícia? O que o senhor vai fazer esses tempos para conseguir controlar e dar segurança aos pedestres, às pessoas que conduzem moto e carro? Bom dia. Bom dia, Antônio Silva, bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos aqui também para prestar contas à sociedade do trabalho que nós temos feito aqui na cidade, e também deixar alguns alertas para a população, que é sempre necessário. Muitas vezes as pessoas acabam até esquecendo do dever que tem em relação aos outros. Então, essa é uma realidade que a gente tem, infelizmente, em muitas cidades. Haja vista a gente tenha notado um movimento que teve há poucos dias, que não foi só aqui em Coruatá, onde teve muita gente aí, muitos adolescentes, muitos jovens que saíram de motocicletas e fizeram arruaça pelas cidades. Tivemos notícia aí de pelo menos cinco municípios aqui nas redondezas. Mas queremos dizer que a polícia militar, nós vamos intensificar o nosso policiamento, já estamos fazendo isso, justamente para que a gente tenha mais ordem no trânsito. Verdade. Uma das coisas que a gente observa muito é que, às vezes, as pessoas vão no comércio e levam a sua motocicleta, mas deixam praticamente no meio da rua, interferindo no tráfego e causando transtorno. Agora há pouco, para passar na viatura, eu tive que tirar uma moto do meio da rua. Então, a pessoa estava dentro da loja e aí eu tive que tomar essa providência. Eu mesmo disse ir da viatura e afastei a motocicleta. E é uma das coisas que se tem recorrentemente aqui, é essa questão do uso inapropriado da motocicleta. A gente nota muito também, são jovens na motocicleta com a criança bem na frente. Sem capacete, sem nada. Sem nada, sem a mínima condição de segurança, colocando em risco a vida do seu próprio filho. E é uma das coisas que a gente vai coibir. Já temos coibido, mas estamos avisando que nós vamos fazer uma grande operação. Já começamos, mas vamos intensificar. Então, é necessário que as pessoas se corrijam, porque não estão colocando em risco somente a sua vida. Estão colocando também em risco a vida dos transeuntes. Muito bem. O que o coronel está dizendo aqui, gente, que vai ter operação no trânsito da cidade. Exatamente. Nós teremos essa operação, e não só de carro. Nós temos aí, conseguimos recuperar seis motocicletas, com a ajuda também de comerciantes aqui na cidade. Pessoas sensíveis, que sabem da necessidade que nós temos da segurança pública. Então, muitas vezes nós precisamos, e isso é necessário, é salutar, que tenhamos essa participação da comunidade que é comerciante, para que eles possam nos ajudar também. E ajudando a polícia militar, está ajudando a população. Esses recursos, eles retornam para a sociedade. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade ali de recuperar uma motocicleta, de recuperar um veículo, e a gente conta com a sensibilidade dessa categoria, que tem nos ajudado sobre a maneira. Muito bem. Comandante, a questão no grau, essas manobras radicais. Agora há pouco eu falei, que há dois anos atrás, um louco, um aloprado, eu posso falar desse jeito, fez uma manobra dessa, que não sei, na cidade, descendo para o mercado, numa terça-feira de movimento. Perdeu o controle, saiu levando todo mundo na frente, uma criança chegou a perder um dedo. Qual é o posicionamento da polícia em relação a esse tipo de manobra, a esse tipo de esporte, né? Na verdade, não é um esporte. É uma prática que as pessoas fazem, que tem a sua incidência ali, tanto no CTB, quanto na lei penal. Então, pode ser que alguém que seja pego com esse tipo de prática, ele tenha que responder, inclusive penalmente, por isso. E eu falo especificamente na questão do menor, pilotando motocicleta. Então, muitas vezes, algum pai ou alguma mãe, na intenção de facilitar a sua vida, acaba adquirindo uma motocicleta e entrega para o garoto, para a garota ir para a escola. Garoto de 12, 13 anos, não, ele pega a motinha dele e vai para a escola. Mas se acontece algum problema, quem vai responder são os pais. Deixa eu só lhe dizer, moradores do São Benedito estão dizendo que lá no São Benedito é uma área de prática do grau. Ali entra o povoado São Benedito e o povoado São Francisco. É uma reta de quase um quilômetro. Fora da cidade, é crime também. Também, não existe espaço para que isso seja feito. Se não tiver toda uma normatização, se não tiver um posicionamento das autoridades dizendo que naquele local pode fazer. E tem que dizer também, quem é que pode fazer, qual é o tipo de atividade que pode ser feita, mas tudo precisa de uma regulamentação, gente. É necessário que haja isso. Então, essa questão de dizer, não, porque é fora da cidade, vamos para lá, vamos empinar a moto, isso e aquilo, está errado, não está certo, não. A gente sabe que tem muitas outras coisas que acontecem de errado, mas se a gente deixar de fazer, deixar de fazer a fiscalização de uma determinada atividade para focar somente em outra, dizer, não, não, deixa o pessoal de motocicleta, vai cuidar de bandido aí para prender bandido, isso e aquilo. Na hora que acontece a tragédia, a reclamação vem de imediato. Tanto em cima da Polícia Militar, quanto da S-Trans, quanto dos agentes públicos, que se diz, a sociedade diz, e está no seu papel de cobrar, mas a sociedade também está no seu papel de cumprir. O artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Essa sua participação é muito importante. o item principal de segurança para quem usa a motocicleta, o capacete. E outra coisa, temos que ter a responsabilidade de não entregar veículo para a pessoa inabilitada. Menor não pode pilotar, não pode dirigir. Então, o menor de idade, ele pode votar. É verdade. A partir de 16 anos, já pode tirar seu título de eleitor e escolher até presidente. Mas enquanto a lei não disser que o menor de idade, de 16 anos, pode tirar sua habilitação, está errado. Então, não pode, certo? Tem que se observar a lei de acordo com como ela é. E muitos pais que entregam são pessoas de bem, na sua grande maioria são pessoas de bem. Só querem evitar aquele transtorno, aquele trabalho a mais. Eu tenho que levar meu menino, minha menina na escola. Não, eu comprei uma moto para ele, ele vai e volta sem problema. E no dia que acontece o problema, a gente tem aí um prejuízo muito grande. Tudo tranquilo? Final de semana em Coruatá, coronel? É o que a gente queria que fosse, né? Mas sempre ocorrem algumas situações onde a gente tem que tomar providência, inclusive na zona rural, que a gente tem destacado muito, né? Inclusive, a gente criou aqui um programa, um modelo de policiamento inédito. Patrulha rural, né? Exatamente. A patrulha rural, na verdade, ela já existia e foi uma criação nossa também em outro município. Nós criamos a patrulha rural e depois isso se estendeu. Mas nós criamos agora o motopatrulhamento rural, que é uma modalidade de policiamento que ainda não existe. E muito mais rápido, né? Devido às condições. E muito mais eficaz. É verdade. Não é isso? Porque naquele local, por dentro da área, da zona rural, onde uma viatura carro não transita, a moto tem muita facilidade. E serve também para que a gente tenha uma interação maior com esse cidadão morador da zona rural que é merecedor da segurança pública. Coronel Tenente, Coronel Maurício, comandante do 24º BPM no Coroatana TV. Muito obrigado pela sua participação. Se tiver mais algo a acrescentar, fica à vontade. Só dizer que a satisfação é nossa em conversar com a sociedade, dizer que a sociedade é dona da polícia militar, mas a polícia militar segue as normas legais. Nós não podemos fugir dessa prática. Queremos dizer que o cidadão está no seu direito de cobrar os seus direitos, mas também tem o dever de cumprir com o que diz o artigo 144 da Constituição. A segurança pública é nossa responsabilidade, a de todos nós.